Aquele dia, você e o Yang jogando Horizon 4 na Cal. Pô, eu tava jogando ontem em Horizon 4, cara, mas eu acho que tu tava em live, né, Nidjão? Tava trazendo a Horizon 4 em live, cara. Pô, foi massa? Pô, Horizon 4 é muito massa jogar com a galera, velho. Praticamente, em Horizon 4 eu jogava direto, assim, com a galera em Cal e tal. Pra mim, é sempre bom dia quando eu acordo. Lá pelas 3 horas da tarde. Troca o dia pela noite, né. Trabalha a noite. Trabalha a noite e dorme de dia agora. O Stream Elements funciona melhor na Twitch do que no YouTube, cara. Tá testando o comando, ó lá. E ainda o Botrixx nem entrou na live, eu acho, cara. Tá meio toba lá. Queimível já fez as DLC, já fez o sazonal, já tá com o carro, já. Já tá com o caramba, velho. Cara, menosprezaram o Fuscão aí, ó. Fuscão é clássico pra caramba, né, velho? É um carro que envelhece igual ao vinho. Top, velho. Eita, porra. Que isso bugou. O comando bugou, velho. Tu jogou, tu curtiu, tu curtiu ele. O pouco que tu jogou, tu curtiu, Daniel. Tu curtiu, compra, cara. Assim, né, lógico, né. Vai comprar só por... Porque tá barato, né. Tem que comprar se tu acha legal, né, realmente. Eu falo pra tu comprar porque eu gostei bastante do hit. Eu gostei bem mais dele do que do payback e do... Do on-bound, né. O payback ainda ele me dá nostalgia ainda, cara. Exato. Falar pra tu que o payback eu joguei bem mais que o hit, eu acho, cara. Eu jogava em off. Fazia... Jogava online. Fechando o saco. O que, velho? Ah, de boa, pô. Eu trabalho até... Eu trabalho até 5 da manhã. Trabalho até 5 da manhã. Daí, depois do serviço, eu vou pra academia. Eu não vou sempre, né, né. Eu vou umas 3 vezes na semana na academia. De noite, cara, a galera fala assim que de noite faz mal pra saúde. Que a vida do cara vai pra fita mais rápido e tal. Mas, cara, trabalhar de dia é tenso também, cara. Porque daí tem... Tem mais chefe querendo incomodar o cara. Mais coisa rola de dia, velho. Tenso. Vixe, horário saudável pra trabalhar, cara, eu acho. Também só se tu tiver um trabalho que não estresse, né, velho? Aí é raro. A única coisa... A única coisa tensa é trabalhar à noite, cara. É se tu não dorme bem de dia, velho. Meu, é um inferno. Terça-feira, cara. Terça-feira eu fui trabalhar... Não, segunda pra terça. Segura-feira eu tava de folga. Eu nem passei quando eu tava de folga. Daí... Aí o cara dorme tudo quebrado, né. Porque daí o cara dorme à noite e tal, né. Pô no folga. Aí segunda-feira eu trabalhava e tava foda, cara. Tava com sono, velho. É embaçado. Só que agora com o sazonal do Horizon 4 indo de F, cara. Eu não sei se vale tanto a pena. Mas vale a pena por causa do modo história dele que é legal, cara. E... Também porque o online dele é bom, né. Claro que é bugado. Só que agora pra tu pegar carro, cara. Ficou mais difícil, né. Mas nem tanto assim, porque também dá pra conseguir bastante dinheiro ainda. Horizon 4. Mas é foda, velho. Foda, o Horizon 4 agora com o sazonal indo embora. Fica até... Os carros raros que... Tem no jogo que tu não vai ter mais, né. Pera. Eu acho que é bem atrativo ainda. Consegui pegar uma promoção legal. Vale mais a pena... Vale mais a pena o Q-Hit ainda. Caralho, tá tranquilo o game nível, ó. Tá legal, cara? Às vezes o cara dá uma desbaratinada e jogar um jogo com o Carlos Reais, assim. Que nem o que falou, né. Warzone. O problema do Hit é a jogabilidade dele, cara. É tão da hora, assim. Aquela proposta de... De drift, né. Cara, eu acho que na versão do... Do Hit com tudo vem aqueles carros... Vem cinco carros lá com aquela... Com aquela body diferenciada, que era o falho louco lá, sabe. Daqui dois, cinco ou quatro carros... Só vale a pena dois ou um ali, que é o Corvette, olha lá. Tem uma BMW lá que é boa também. Eu acho que é só, cara, se eu não me engano. Não vem tanta coisa assim. A versão mais top do Hit não é um bagulho assim tão vantajoso, não, cara. Ah, o legal é o... É o carro que ganha, né. O Corvette é bom pra caramba lá, velho. Dá pra tu zerar a Corvette. Caraca, achei que era a última volta já. Eu tava jogando Horizon 4 ontem, hoje eu jogando Horizon 5. A jogabilidade é diferente um pouco. Esse aqui é bem mais pesado. O Horizon 4 é mais simples, parece. A jogabilidade. E esse aqui tem uma sensação de velocidade maior também. Até nessa classe, cara. Parece que é mais rápido. Falou. É fogo, né. Massa, o Grêmio vacilou, né, velho. Porra, cara. O Grêmio podia ter ganhado do Corinthians, mano. Bizarro. Ó. É conversível esse carro, cara. Que da hora. Olha aí, ó. Tique no último. Caralho. Desce pra ir andando com o carro, né. Pô, ele conversível é mais da hora, cara. Porra. Beleza, Daniel. Me avisa quando eu voltar, né. Fala, Vitor. Tudo já é? Vindo a entrar com uma galerinha. Outro filme que eu tô querendo ver, se der, cara, é o Coringa 2, lá. Eu tenho que ver o primeiro ainda, nem vi ainda. Pra lançar daqui a pouco. Minha mulher tá querendo ver que ele é assim que acaba. Aquele... É um filme de romance, acho que é. Você vê quando o filme é... O filme é tão emocionante, cara, que a minha mulher chorou no trailer, velho. Bizarro. Ele é pro lado e minha mulher chorou. Cara. É só um trailer, velho. Ah, é ele ali, né. Eu vi, né. Vê que ninguém bateu nele. Tá bem que ele avisou, né, velho. Tem gente que sai da play e não avisa, velho. Dá rápido. Tá bem que ele avisou. Cara, eu não entendo por que que saiu. Cachoeira e bola. Ah, gostei do ronquinho do Miata aqui. Bora pra cara, velho. Meu, que curvinha ruim essa aqui, né. Meu Deus do ronquinho. Caraca, mano. Que era o fale exagerado pro Miata, velho. Nossa senhora. Ah, às vezes o cara fica pensando se os caras do... Se a Playground, ela testa esses era o fale antes de se colocar, né, velho. Acho que ele só coloca e for... Só coloca porque acho legal o estilo da era o fale. Mas não combina com o carro, velho. Carofale, acho que o cara fala que tem na RX-7. Mas a body da RX-7 combina, carofale. Só se tiver uma body parecida. Só se tiver uma body parecida. O cara fala que tem na RX-7. O cara fala que tem na RX-7. Voltou já, cara? Oxi. É, eu não chorei não, cara. Sai que fala. Ah, eu não gosto de chorar, velho. As vezes dá aquela vontade, mas o cara segura, né, velho. Não, mas dessa vez não. Ah, o Big Game tem bastante reto, caramba. Joga de lado, hein. Olha só, roda, roda. Roda, roda aqui, Jake. Dá uma segurada. Ah, eu não chorei não, cara. Mas tem filme assim que as vezes dá uma... O cara dá uma emocionada. Dá uma segurada, né, velho. Só não me demonstrar a fraqueza. Circuitão agora. Maturando a Turana. Cara, nem sei qual é teu nome. Porque essa conta aí nem é tua, né, velho. Essa conta que tu usa aí é da tua mãe. Não é o José Menezes. José Gonçalves. 370Z tentou te ferrar lá. Meu Senhor do céu. E aqui o Checkpoint me ferrou. Caralho. Paturando, me aturando. Olha só, velho. Ora, ora. Faz parte, né? Faz parte. Essa é a graça. Paturando-se também. Seguindo nessa parte. Eu tava revendo umas lives antigas, cara. Que tem no YouTube, né? Na Twitch eu não tenho como pegar essas lives antigas mais. Caraca, mano. Era bem... Meu, era bem mais magro, velho. Eu era mais magro e... Acho que eu falava mais. Eu com o tempo comecei a falar menos em live, acho. Eu falava bem mais, velho. Nas lives de... De 3 anos atrás, 4 anos atrás. O tempo falando menos, parece. Eu acho que é normal, né? Live o cara... É do Elise, cara. Tô recuperando. Tava vendo a live lá do... Do Dirt 2. Caralho, velho. Eu trouxe aquela live. Tava até... Deu até a vontade de trazer o jogo diferenciado. Que... Como é bom, velho. É bom jogar alguma coisa diferente. O cara não quer sair da meia esbicina. Tô louco, velho. O cara matou ele. O cara... Caralho. Live antiga do YouTube. Eu só me lembro da... Kirigão. Deu raid. Você não acredita em botar o cara que falou. Raid? Ah, mas a live no YouTube não dá pra dar raid, cara. É... Não é que ele deu raid. Ele apareceu uma vez na live, cara. Ele apareceu numa live do Moshu André. Aquela faz tempo. Foi lá, hein? Eu nem fazia live com... Acho que nem usava... Eu usava... Não lembro se já tinha facecam, já. É raid, né? Apareceu, né? É que às vezes a gente não acredita. Teve uma vez na live do Face, cara. Quando na época que eu fazia o Beloto apareceu, cara. Beloto, ele usa uma conta no Face. Ele usava. Não sei se eu uso ainda. E era ele mesmo, cara. Era o Beloto. Eu tava fazendo live de Underground 2. Eu tava com o Civic. Mas que naquela época nem usava facecam ainda, eu acho. E aí?